Vamos começar com os aniversariantes. Vamos, vamos nessa. Quem que é o primeiro? Bom, o primeiro você não vai precisar adivinhar. Primeiro não. Primeiro é a Marlene Matos, diretora de televisão. Tá um pouquinho afastada aí da TV, na verdade, né? Tá cuidando de um sítio lá na Paraíba, um hotel. Parabéns pra você, viu Marlene Matos? Tudo de bom. Nossa, ela tá tão diferente na foto. Pois é, menina. Tem que passar pra todo mundo, né? Agora sim você vai ter que adivinhar quem é o cantor. Ai, lá vem. Quem será o aniversariante? Tá, então tá. Eu preciso de uma dica, né? Uma dica pelo menos vai ter. A dica é essa. Ele é ótimo. É um super cantor. Aquelas, né, que não lembram o nome dele. Vai buscando o nome, vai buscando. Começa num D, de repente, assim, né? E depois vem o I. É isso? Quem é o cantor? Exato. Aí depois vem o N. Depois vem o N, depois vem o H, Ah, e depois vem o Ó. Exato, olha. Que maravilha. É o Dinho. Parabéns pra você. O Dinho do Preto, parabéns, Dinho. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Aliás, essa pessoa... Deu uma respirada agora, né? Não é, eu tava refletindo, lembrando. Não, eu lembrava dele, mas não vinha o nome, não sei o que acontece. Tem horas que foge mesmo. É o calor da emoção. Aliás, essa é uma pessoa que não envelhece nunca, é assustador. Menina, pois é. Eu queria perguntar pra ele o que ele toma, porque ele parou no tempo. É, ele é bem elétrico, eu diria. É uma pessoa... É uma pessoa bem, assim, cheia de energia. Eu acho que é essa energia dele que dá essa arte de jovialidade pra ele. Ó, porque a cura está toda esticadinha, tudo certo, viu? Parabéns pra você. Parabéns, Dinho, tudo de bom, viu? A gente segue a nossa lista aí com o ator e dublador, Niso Neto, fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Niso, que ele que é um dos filhos do Chico Anísio. Temos também a Patrícia de Sabri fazendo aniversário hoje. Ela tá sumidinha, hein, Patrícia? Ela tá mesmo. Pois é, beijo enorme pra você. Ótima festa. E a gente finaliza a nossa lista de aniversariantes com o Miguel Romulo, ator lá da Globo. Feliz aniversário pra você, viu, Miguel? Esse menino é ótimo. Ele é ótimo mesmo. Talentosíssimo. Um beijo, aliás, pra todos vocês, né? E você que assiste o Revista da Cidade, fez aniversário. Um beijo. Beijo enorme. Sejam se abraçados e amados por nós. A gente começa com o quê? Vamos começar com essa treta. Ah, você já vai pro lado obscuro da coisa. Vamos pro negócio pesado, viu, gente? Vamos pro negócio pesado. Porque é o seguinte, a gente já tinha comentado aqui. Sobre a situação da herança do Emílio Santiago, né? Ele que morreu em 2013. Ele tem aí uma fortuna avaliada em 10 milhões de reais. E essa fortuna continua ainda sob os cuidados da justiça, porque cada hora surge um novo pedinte, pedinte no sentido de requerente da herança, sabe? Sempre tem alguma pessoa nova falando assim, ei, eu também tenho direito. Ei, eu também tenho direito. E agora, o que a justiça definiu? A juíza Mônica Fabião, da 13ª Vara de Família, acatou o pedido do suposto filho do Emílio Santiago de fazer uma exumação no corpo dele. Porque durante esse processo, desde que o Emílio Santiago morreu, a pessoa que tinha se pronunciado primeiramente é uma suposta irmã dele, que se chama a, deixa eu pegar aqui, Ercília Santiago. E ela, teoricamente, seria a beneficiária desses 10 milhões. Só que aí surgiu na jogada o rapaz aqui, o, deixa eu pegar o nome dele certinho, Alexander Nunes do Santos, que alega ser filho do Elimar Santos. Desculpa, do Emílio Santiago, eu falei Elimar Santos, Elimar Santos segue vivo, gente. Do Emílio Santiago. Fora ele, apareceu na jogada também o Márcio Tadeu, que diz ter namorado, ter sido companheiro durante anos do Emílio Santiago. Então tem três pessoas aí brigando na justiça para ter parte dessa herança que é avaliada em 10 milhões. A gente já comentou aqui que ele tem propriedade, salas comerciais, alguns bens que ele deixou e tudo isso, junto, chega a esse montante de 10 milhões de reais. Então agora a justiça vai, autorizou a exumação do corpo e depois vai ser feito o exame de DNA para ver se realmente o Alexander tem uma parcela aí nessa, tem direito a uma parcela dessa herança. Sinceramente, se for, ele tem o direito. Claro, claro. É que nesse momento, né? É muito delicado. Exato. E o que pega nessa situação toda é o seguinte, além desse filho ter surgido, não do nada, mas surgiu inesperadamente, a irmã dele, a Ercília, não era uma pessoa próxima, porque o Emílio Santiago havia rompido o relacionamento com todos os familiares dele, com todos os parentes, há muitos anos. Então, assim, a justiça vai ter que julgar se de fato a Ercília tem algum direito sobre essa herança, né? Porque ela não tinha nenhum vínculo direto com o artista, além do laço sanguíneo, né? Além do fato de ser irmão, de ser mandeiro. É, mas é que se a gente pensar na lei, basta ter o sobrenome para se ter o direito, né? É que como ela não era dependente dele, então aí eu não sei exatamente como é que fica a situação. A justiça vai definir. Por direito, assim, que a gente fala assim, uma questão de honestidade, seriam as pessoas que estavam realmente próximas. Eu entendo você. No caso do filho dele, é filho, filho tem direito, a gente não tem nem o que questionar. Mas a irmã, eu acho que é a parte mais sensível dessa história toda, porque se ela não era dependente dele, não tinha nenhum vínculo com ele profissional, nenhum, sei lá, não existe um testamento falando, olha, eu quero deixar essa parte para a Ercília, é complicado. E o companheiro dele, que se conseguir atestar na justiça que a quantidade de tempo que ficou aí com ele, né? Quantos anos ficou com ele, a justiça certamente vai deixar uma parte da herança. Porque existem casos de outros artistas homossexuais que morreram também, de pessoas homossexuais que morreram, e a herança ficou aí para os seus companheiros. É um assunto muito complicado, né? Porque aí você vê, a pessoa tem direito, mas não tinha mais afinidade, já seguia a vida, sem esse direito, aí de repente o pai vem a falecer, e aí, ah, não, agora eu me interesso. É uma confusão, porque assim, a justiça vai ter um trabalhão. Eu duvido, duvido que isso, a gente tenha uma resposta muito em breve para dar. Vai demorar, vai demorar, porque até as primeiras rodadas aí do juizado, enfim, as conciliações com a família, isso, nossa, isso deve dar um pano para a manga, um pano para a manga, gente. É uma situação delicada, né? Demais, demais. Assim, é 3, 2, 1, para você já pensar numa certa maldade. Ah, aquela pessoa só veio agora, atrás disso. Por que não veio conversar antes, né? Pois é. Antes de vir a falecer. É, é uma pena, né? É uma pena que essa situação fique dessa maneira. Ainda mais agora, que ele, enfim, tá agora não, já faz 4 anos que ele está morto, mas enfim, é uma pena que as pessoas reapareçam só nesse momento. Só nesse momento. É, deixa pra lá. Tocar a vida. Mas é que dinheiro, né, Marisa? Quando falam assim 10 milhões, o povo deve ficar assim, meu Deus do céu, se eu consegui um milhão. Mas trabalha, vai trabalhar, é ótimo. Ele não trabalhou em vida? Vai trabalhar, né? Exato. Pois é, pois é. Concordo com você. Vamos em frente com as nossas fofocas. Vamos em frente. E tem mais uma situação que é um tanto delicada, né? Chatinha. Pode tocar a sirene aí, viu, Gardino? Porque o negócio foi meio inconveniente. Tem polícia? Quase. Ah, quase teve. Quase teve. Quase teve. Cristiane Torlone estava lá jantando num restaurante aqui em São Paulo mesmo, tá? Essas informações são aqui do Jornal Folha de São Paulo. Ela estava jantando num restaurante aqui em São Paulo. E aí ela ficou muito incomodada, mas assim, muito incomodada, com uma mesa ao lado que estava fazendo, assim, muito barulho. E aí ela pegou e foi reclamar para a gerência da casa. Ela estava super incomodada. Falei, ah, esse povo aqui, ó, está me enchendo o saco. Para de falar alto, tal, não sei o quê. Aí o gerente falou, ó, então, eu não posso fazer nada porque eles já são clientes antigos da casa, né? Tentou dar uma acalmada ali na Cristiane e tal. E ela ficou pé da vida. Ela, como assim? Não vai resolver? Não vai mandar eles ficarem quietos? Sabe o que ela fez? Pegou o celular, discou 190. E quase, gente, ela quase ligou para a polícia porque ela estava num restaurante. Incomodada com a mesa ao lado. Incomodada com o pessoal da mesa ao lado. Ela quase fez isso. Mas ela só mostrou que... Eu acho que viram ela discar 190 e aí trataram de acalmar. Porque logo em seguida, o pessoal que estava na mesa ao lado, uma pessoa que foi lá falar com ela, falou, olha, o seguinte, é que tem uma pessoa aqui, né, que tomou um remédio, ela está um pouquinho alterada, então leva em consideração, tá, né, né, né. Enfim, chegaram num acordo, tentaram reduzir ali o tom de voz, mas a Cristiane quase, gente, mas quase, me chama a polícia porque ela estava incomodada porque o pessoal da mesa ao lado estava falando muito alto. Ô Gabi, qual é a sua opinião bem crítica em relação a isso? Bem crítica, a Marisa já quer... Ô gente, vamos juntar a Lé com o Cré, né? Vamos. Você acha que a polícia não tem mais do que fazer? Tem. Do que parar num restaurante e falar para um grupo de pessoas que estão pagando por um jantar, num lugar fechado, para eles ficarem quietos porque eles estão incomodando o pessoal da mesa ao lado? Porque assim, é complicado, né? Assim, existem tantos restaurantes aqui em São Paulo. Inúmeros. Se você está incomodado, meu bem... Aquele ditado que não é nem um pouco clichê. Não está se sentindo bem tratado, ninguém está te obrigando ali. É diferente, por exemplo, você estar dentro da sua casa... Sim. Aí teu vizinho faz uma festa a uma hora da madrugada, em plena quarta-feira, o que acontece bastante lá no meu bairro. Bastante, muito. No meu, inclusive... E aí, gente, vocês não têm muito o que fazer. Você vai lá, pede na educação, a pessoa não para. Aí, aí sim você chama a polícia, mas é dentro da tua casa, porque você não tem como, enfim, fazer nada. E no restaurante você... Mas no restaurante você tem a opção de levantar e ir embora. Exato. E não só isso. Você pode mudar de lugar, que tem mesas que estão mais distantes. Ai, tem inúmeras possibilidades, né? Deu uns cinco minutos, aí ela foi. É... Que feio, hein, Cristiane? Muito feio. É... Não precisava fazer isso. A gente tem outros problemas no Brasil para a polícia resolver. Imagina, eu fico pensando assim, imagina se a polícia, de repente, aquela viatura que fosse até o restaurante, deixasse de prender alguém que estivesse assaltando outra pessoa na rua, sei lá, algum criminoso... Até uma coisa mais grave. Só para ir lá naquele restaurante e falar, ei, fica quietinho, né? Não pode falar muito alto. Ai, que complicado. Vamos falar de outro assunto? Vamos. Mas esse também não é muito bom, não. Não, não é não. Esse negócio da Cristiane é meio... Nossa... É, é chato. A gente vai falar de uma outra coisa chata também que acontece nas redes sociais. Verdade. E essa menina está tão perseguida. Ainda bem que ela tem o psicológico bom. Ainda bem, né? Mas tem que ter mesmo. Porque, olha, tem gente pentelha em cima dela, não está escrito. Obviamente que estamos falando da Ludmilla, gente. A Ludmilla, eu acho que a cada dez vezes que a gente cita ela aqui, oito é para falar de gente que foi lá encher o saco dela na internet. Ai, que coisa chata. É triste, né? Mas ainda bem, como você disse, Marisa, ainda bem que ela tem uma boa... Ela é bem resolvida consigo mesma e ela não deixa passar esses desaforos, não, né? Eu chamo de psiqueia estruturada. Psiqueia estruturada. A Marisa tem umas terminologias maravilhosas aqui. Você tem que criar uma força aí, sim. Pois é, imagina. A Ludmilla, gente, quem olha ela nas redes sociais, vê. Um dia ela está com o cabelo curtinho, outro dia ela está com os apliques dela, outro dia ela está com a unha curtinha, outro dia ela está com as unhas que chegam lá no calcanhar. Porque, assim, ela é vaidosa, ela gosta de mudar o visual dela. É o estilo dela. Um dia ela está com uma roupinha mais comportadinha, outro dia ela está desse jeito, com a barriguinha de fora. Gente, é a Ludmilla. Quem gosta dela, segue ela, respeita o jeito dela e está tudo certo. Só que tem gente que está incomodada. Olha o que foram escrever para ela. Sobrancelha, unha, seja você mesma, porque assim você só vai ficando mais esquisita, disse aí uma internauta. Aí cutucou a onça com vara curta, né, meu bem? Só que ela foi ali com bastante elegância até. Ela falou o seguinte, olha, eu não ia responder, mas Deus chegou ao meu pé de ouvido e disse, aconselho a esse ser a ser melhor. O nome disso que você citou aí é vaidade. Graças a Deus eu me sustento para e tenho como pagar as minhas vaidades. E você fica só me admirando do oculto, porque a raiva que você sente de não ser a metade de mim não deixa o seu instinto de fã falar mais alto. Eu sei que você me ama. Retribuiu aí uma bela de uma voadora de salto alto no peito da seguidora, né? Não, eu adorei. Porque, gente... Ela foi espetacular. Pois é, a menina gosta de ter o cabelo branco? Deixa ela ter o cabelo branco, uai. Qual o problema? Gente, é assim, não é querendo ser fria ou grossa. A vida é de quem? Né? Da Ludmilla. Então ela faz o que ela quiser. Eu acredito que algumas pessoas acabam se incomodando quando a pessoa vem e mostra eu sou assim, eu faço o que eu quiser, porque essa pessoa que reclamou da outra não tem a metade da coragem de assumir quem verdadeiramente é. Na verdade... Já começa por esse ponto. Eu sempre costumo olhar quando aparece alguém falando bobagem. Eu sempre dou uma olhadinha no perfil da pessoa e eu vejo pelas fotinhos, costumo ser uma pessoa de uma vidinha bem amargurada, sabe? Que às vezes olha o artista e fala assim, ah, eu tô aqui com a minha vidinha triste, tô triste. Então eu vou acabar com ela. Deixa eu ir ali e distribuir um pouco da minha tristeza. Só que, gente, estamos falando de uma artista. A artista, igual a Ludmilla, ela precisa, ela tá sempre mudando o visual. A Anitta tá sempre mudando o visual. A Ivete também sempre aparece com uma coisinha ou outra diferente. Cláudia Leite. Os artistas fazem isso. Fazem. Principalmente as cantoras. E, Gabi, nem só os artistas, se você for ver, assim, uma pessoa comum do dia a dia. Ai, quero mudar, tô com vontade de fazer aquela transformação. Se a pessoa tá pagando as próprias contas, qual é o problema? Qual é o problema? Quero cortar o cabelo curto, quero fazer uma cor diferente. Enfim, a gente faz o que quiser da vida. Isso é liberdade. Seja você, pare de criticar o outro ou de transferir essa tristeza. Coisa chata, desagradável, né? A segunda-feira foi a festa de aniversário da Ludmilla. Foi uma festa de aromba, minha gente. E agora somente que as fotos foram publicadas. Somente agora. Foi um festão daqueles, gente, que não tem... Desculpa, a festa foi ontem. Me atualiza, me atualiza. O aniversário foi na segunda-feira. Foi um festão daqueles, viu? A gente tava até com suspeita de que ela fosse fazer uma festona lá na casa dela. Mas... E aí a gente já tinha dado umas dicas. Ludmilla, não faz lá na tua casa. Porque seus vizinhos reclamam das suas festas e tudo mais. Acho que ela tava ouvindo revista. E ela pegou esse conselho e foi fazendo um buffet. Que aí ninguém pode reclamar, né, Ludmilla? E ela aproveitou e fez um festão. Chamou um monte de amigos. Tinha até artista internacional. Tá vendo esse look dela aí? Essa aí é a roupa dela. É a roupa dela. Sabe quanto custou essa brincadeirinha aí? Três reais. Três reais é só pra você dar uma olhada assim na frente dela, amiga. É, só pra observar. Custou dez mil reais. Nossa, gente. Dez mil reais. Bom, o look foi inspirado no filme de vampiros, Rainha dos Condenados. Só que... Eu não entendi muito bem a ideia da Ludmilla, tá, gente? Porque assim... Ali, ó, comparando. Porque assim, ela foi com esse look inspirado no filme mais de vampiro, só que a festa teve uma temática indiana. Eu não entendi muito. Peraí, peraí, peraí. Temática era indiana. E aí ela foi vestida com esse look. Mas ela é aniversariante. Se ela quisesse ir de Thundercats, ela podia ir. Ela podia, mas eu acho que faltou um pouquinho de sentido aí. Assim, não tô falando que ela tá feia, nem bonita, nem nada. Será que é a vampira dos indianos? O diretor tá passando essa dica. Pode ser, né? Pode ser. Ah, pode ser. Pode ser. A Ludmilla pode tudo. Eu só não entendi a coerência, amiga. Mas que linda você estava. Não tenho nem o que questionar. Tava arrebentando. Ela tava uma coisa mais pra odalisca, assim, né? Ela tava super sensual. Tá vendo essa galerinha aí do lado dela? É. Três atoristas internacionais. Mais um outro amigo aí na foto. Que são os... Deixa eu pegar o sobrenome deles aqui, porque eu não sei a pronúncia correta. Eles fizeram aquele filme As Branquelas. São os irmãos Wayans. Maravilhosos. Exato. Eles são incríveis. Sim, sim, sim. Histório de rico esse filme. E aí eles vieram pro aniversário da Ludmilla. Teve até um que publicou foto no Instagram, escreveu a legenda em português. Parabéns, Ludmilla. Ah, ele. Pois é. Mas escuta, os convidados não tinham que ir a caráter. Não, não, não. Era só matemática. Ela foi porque, gente, ela era a rainha da noite, né? Ela podia ir, assim, uma rainha do Egito, né? Uma coisa assim, mais... Uma coisa mais oriental, né? Voltada mais pra aquele lado. Exato. Sabe? Mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Tá linda de qualquer jeito, viu Ludmilla? Às vezes a inspiração foi uma, temática foi outra, mas tudo bem. A gente tenta fazer aí um casamento, né? Você tem noção de quantas pessoas foram no total, assim, dá pra mensurar ou não? Deixa eu ver aqui se a gente tem informação da quantidade de convidados. Olha, não tem aqui na notícia, não. Parece que tava cheio a festa. Meu bem, foi num buffet e a galera tava bombando de se divertir lá. Teve show do Léo Santana. Nossa. A Ludmilla também se apresentou. A Valesca Popozuda foi lá também, só que a Valesca foi como convidada. Então, assim, a Ludmilla, a gente sabe que ela não brinca em serviço na hora de fazer festa. Mandou ver. Mandou ver, gente. Arrebentou. Então, assim, da próxima vez, Ludmilla, a sua única falha... Você pode chamar a gente. A única falha foi a gente ter chamado a gente. Eu quero cobrir o seu próximo aniversário, Ludmilla. Por favor. Eu só quero ir. É que eu quero. Por favor. Eu gostaria. Deixa eu ser mais delicada. Não, a gente pede na cara larga porque a gente cara de pau mesmo. Eu acho que o nosso diretor ia adorar que eu fosse cobrir. Ia ser diversão garantida. Ia pegar altos furos lá. A gente vai lá, dá uma fervida com ela. Tá tudo certo. Deixa a gente comer também, que é bom, né? Quantos anos ela fez? Foram 22 anos. Nossa, que bebê. 22. Ela é um bebê. Agora eu tô confuso. Má, peraí. Eu tenho a informação aqui. Tô fazendo... 22 anos. 22. Novinha, né? Olha, eu até gosto da postura que ela vem mostrando. Pra idade dela e ainda mais com essa pressão que ela vem sofrer. Ela e Anitta são super jovens, gente. Eu acho que... Eu achava que elas até tinham mais idade por conta da postura delas. Porque elas têm uma postura muito... Tem, tem mesmo. Bem colocada, né? Eu com 22 anos era tão tonto, gente. Isso é o que parece, né? Eu também era muito boba, muito boba. Ah, ensina a gente. Agora não dá mais, né? Passou. Não, já foi. Agora a gente tá bem melhor. Essa quilometragem tá bem... Aqui, vamos voltar com o Gabi. Você falou que a gente vai falar de mais festas. Sim, porque é ritmo de festa, né, gente? Ritmo de festa. Já dei a dica aí. É, mas só dá pra fazer uma festa quando você tem um poder aquisitivo. Mas uma festona dessa, meu bem. Uma festa dessa, né? Que Tiago Abravanel vai cantar ainda por cima. Jura? Ou só se você tiver muito dinheiro, ou só se você for da família pra ganhar isso de presente. O que são os dois casos, né? Ah, tá bom. Que ajuda. Exato. O Tiago Abravanel, ele vai cantar, vai fazer um show na festa de casamento da Patrícia Abravanel com o Fábio Faria. Quem tá dando essa informação pra gente é o Léo Dias. Já tá tudo certo e ele vai ser uma das atrações. A cerimônia e toda a festança vai ser realizada lá na casa da Patrícia. Ah, vai ser lá. Na casa da Patrícia não, desculpa. Na casa do Silvio Santos. Eles estão planejando aí uns 200 convidados, o que eu acho pouco em se tratando da família que é, porque ela conhece bastante gente, a família dela é grande. O Silvio também conhece muita gente e a família é grande. Então assim, olha, só de parente eu acho que já vai dar pelo menos mais do que a metade, viu? E a casa é enorme, né? Tem que ser enorme pra receber 200 pessoas. Ah, mas aí imagina a decoração, todo o trabalho que vão fazer. Ai, vai ficar lindo demais. Vai ficar lindo. O Thiago Abravanel não vai ser a única atração não, tá? Vai ter outro cantor, o Pedro Lucas, que é um cantor aí que mistura forró com sertanejo. Ele tem umas músicas que são dele, mas ele faz bastante sucesso lá no Nordeste. Vai ser legal. Provavelmente deve ter sido o Fábio Faria que escolheu aí o Pedro Lucas, né? Pra fazer a apresentação. Vai ser legal, vai ser um festão. Então, a gente já falou aqui, né, da Ludmilla, que podia chamar a gente pra festa. Podia. Agora, vamos falar pra Patrícia Abravanel, que ela pode chamar a gente, né? A gente é tão educado. Eu sei que são só 200 pessoas, mas assim, a gente promete que a gente não come. Exato. A gente vai lá só pra ver você. A gente só vê, grava com você, uma exclusiva. A gente não pega nem o brigadeiro. Exatamente, nem o brigadeiro, mas só com uma exclusiva bem feita. E a Marise nem vai lá tentar roubar o buquê das suas convidadas. De forma alguma. Tô super resolvida nessa história. Eu super acredito que eu tô resolvida nisso. É só pra falar que a gente não vai atrapalhar mesmo, né? Exato. É só ali, a gente só quer ver. Estar presente. É. E tirar uma exclusiva. Esse é o foco. Essa é a meta. Onde a gente chegar lá, viu, Gado? Eu sinto. A gente vai, a gente vai. Fica tranquilo. Temos super poderes. Sim. Vamos em frente. O que é mais, meu amor? Essa daqui vai ser outra festona, viu? Pensa num festão também. A Lecha e o Guimê vão se casar. É verdade. Já marcaram pro ano que vem, pro dia 22 de maio do ano que vem, a festa de casamento. A cerimônia vai ser realizada no Mosteiro de São Paulo e a festa vai ser num super buffet aqui da Zona Sul de São Paulo, pertinho lá da minha casa, lá no bairro de Indianópolis. É um baita de um buffet. Cabe bastante gente lá, viu, Dona Lecha? Cabe bastante gente. Ela falou até pro Léo Dias que a princípio teriam 250 pessoas na lista de convidados, mas agora já tem 350. Ô, Lecha, chama a gente. 352. Solta. Solta essa lista. É. Aí, como vocês dois estão podendo, vai ter bastante comida. Aí a gente come lá, bebe um negocinho também, dá os parabéns pra vocês, acompanha toda a cerimônia. Mas chama a gente. Chama. Tô querendo participar de festa. Eu acho que o feriado tá me deixando nesse clima de festa. Quero participar de festa. Mas é tanta festa, né? Pois é. Fofocar, meu anjo. Vamos sim. Vamos falar do especial que a Globo está fazendo sobre o Chacrinha. Na verdade, é um especial que o Canal Viva está fazendo, mas que com certeza, assim como todos os outros especiais que o Viva fez, vai ser exibido na Globo. E esse especial, gente, vai ser muito legal, porque como o Estefano ECCI interpretou o Chacrinha no musical, que ficou em cartaz, tanto em São Paulo quanto no Rio, e interpretou muito bem, ele que vai dar vida aí ao Velho Guerreiro também na televisão. E já tem um monte de artista confirmado pra passar pelo palco desse especial, viu? Vai ser divertidíssimo. Vai ser incrível, incrível. Já foram convidados o Roberto Carlos, a Ivete Sangalo, o Fábio Júnior, o Luan Santana. E parece que toda essa galera já confirmou, viu? Parece que já está tudo certo pra eles participarem, segundo conta aqui, o Flávio Rico. E fora eles, né? Que vão se apresentar lá enquanto artistas, né? Igual era mesmo no programa. Tem alguns atores e humoristas que vão interpretar os personagens da bancada desse especial. Que nem o ex-casal Marcela Dinei e Dani Calabresa vai estar nesse especial, provavelmente interpretando um dos antigos jurados, cada um um antigo jurado aí do programa. Nossa, estou muito curiosa pra ver. Jô Soares também vai participar. Então, assim, gente, vai ser incrível. Incrível. Assim como todos os outros especiais que o Viva fez junto com a Globo. Ah, mas eles poderiam chamar aqueles cantores também lá da época que participavam. Cantores das antigas? É, mas por que não? Eu acho que seria ótimo. Por que chamam só os atuais? Não acho justo não, hein? Eu acho que seria ótimo, viu? Você não acha? Seria ótimo mesmo. Até pra dar aquele clima mesmo de nostalgia, né? De ser mais sincero aí com o público. Eu acho que vai ser fantástico. Eu tô curioso. Eu assisti ao musical do Chacrinha quando tava em cartaz aqui em São Paulo. Falaram tão bem. Acho que foi em 2015. Final de 2014 e começo de 2015. Muito, muito, muito bom. Se eles conseguirem reproduzir metade do que foi aquele musical na televisão, já vai ser um ganho enorme. Nossa, tô bem curiosa pra ver. Vamos ver o resultado final depois, né? Como é que ficou. Então, tá certo. O que a gente fala mais? Agora vamos falar de uma bomba. O quê? Essa bomba aqui envolve alguns coleguinhas aí. Que coleguinha? Meus colegas de profissão, meus colegas jornalistas. Porque é o seguinte, a gente sempre tem visto aí, né? Principalmente na área do telejornalismo da Globo, que vez ou outra tem um repórter que era da Globo, aí de repente ele é deslocado pra trabalhar só na Globo News, só nos canais a cabo da Globo. Aí outro que era da Globo News ou de algum outro canal a cabo vem e começa a trabalhar como repórter só na Globo. A Globo emitiu um comunicado, nessa semana, segundo conta aqui o Daniel Castro do site Notícias da TV, emitiu um comunicado a pedido da chefia geral da emissora falando que agora todos os repórteres terão que produzir conteúdo tanto para a Globo quanto para a Globo News. Muitas vezes o que acontecia era o seguinte, Omar, vamos supor, o repórter vai lá fazer uma super matéria e essa mesma matéria era exibida tanto na Globo quanto na Globo News. Não era sempre que isso acontecia, tá? Não era uma regra. Não era uma regra. O ideal era que cada emissora tiver, a emissora e o canal a cabo, tivessem aí cada um a sua cobertura do fato que está sendo mostrado. Só que agora todos os repórteres vão ter que produzir, todos, vão ter que fazer matérias tanto para a Globo quanto para a Globo News. Esse negócio de ficar reprisando matéria, que foi primeiro um no ar e um no outro, já acabou. Só que isso, tem muitos repórteres que estão gostando, principalmente aqueles que trabalham só na Globo News, porque agora eles vão ter a visibilidade de trabalhar, de mostrar seus trabalhos na emissora nacional, né? Abre portas. Claro, claro. Só que uma das pessoas, que é essa daí que você está vendo, a Ilse Scamparini, que é correspondente lá de Roma, ela parece, segundo conta aqui o Daniel Castro, não ficou muito feliz com essa decisão não, viu? Porque agora, o que eles estão alegando, não somente ela, né? Tem outro, tem uma, o Rodrigo Alvarez também, que é outro correspondente, parece que não gostaram dessa história. Porque assim, além de produzir, de trabalhar a mais, eles não vão ter nenhuma remuneração extra para isso. Porque assim, embora a Globo News seja da Globo, não é a mesma empresa, tá gente? Vamos supor, tem os atores lá da Globo, que tem programas no GNT, que também é da Globo Sat, né? Que é de onde a Globo News pertence. Vamos supor, a Thais Araújo está fazendo uma novela e está apresentando o Saia Justa. Ela tem o salário dela, da novela, e o salário dela do Saia Justa. O pessoal do jornalismo não vai ter acréscimo salarial. Mas aí é complicado, né? E isso, a galera está encrespando. Tem gente que está achando isso uma oportunidade maior, uma oportunidade boa de projetar melhor os seus trabalhos. Mas tem gente que não está gostando dessa ideia, não. Que não está muito satisfeito, porque vai trabalhar ao dobro e não vai ser remunerado por isso. Pois é, vamos supor, a Globo tem um correspondente, que nem é o caso da Elisa Scamparini. Tem um correspondente só em Roma. Ela produz material para o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, enfim, os principais jornais da Globo. Agora, ela não vai poder mais pegar esse material que ela produziu para a Globo e exibir lá na Globo News. Ela vai ter que produzir um exclusivo para a Globo News. Ela vai ter que trabalhar de novo, produzir uma nova notícia em cima do mesmo fato. Ou seja, ela vai para um lugar, ao invés de fazer só uma matéria para a Globo News, ela vai ter que fazer uma segunda com uma outra vertente, de repente, para a Rede Globo. É isso? Exato. E sem ganhar nenhum percentual em cima disso, né? O que você acha disso? Você acha que eles estão certos em pedir pelo menos um pouco a mais ou um extra? Ou não? Você acredita que seja realmente só uma boa oportunidade de mostrar o trabalho, dar mais visibilidade? Então, eu acho que assim, tem que ser honesto com todo mundo. Por se tratar de duas empresas, de dois departamentos administrativos bastante diferentes, que um não paga a conta do outro, basicamente isso, eu acho que deveria pelo menos ter uma retribuição aí, né? Olha, já que a pessoa está trabalhando aqui, fazendo um a mais, deixa eu dar, sei lá, que seja 10% a mais de salário. É, não integral. Não um salário integral, sabe? Mas até para o próprio jornalista se sentir estimulado e fazer outras coisas, né? Eu acho que isso seria o correto. Mas a Globo sabe bem o que faz aí, né? Vamos ver como que vai ser essa determinação, se vai ter alguma mudança. Tendo, a gente traz essas novidades aqui para vocês. A gente deseja boa sorte para eles. Você tem mais alguma informação a acrescentar daquele assunto que a gente estava falando, né? Do trabalho dobrado que os repórteres vão ter lá na Rede Globo? Aqui a gente tem um exemplo muito franco, claro e honesto, que é o que acontece aqui, por exemplo, na Fundação Casper Líbero. Por exemplo, tem os profissionais que trabalham aqui na TV Gazeta, os jornalistas, que também dão aula na Fundação, na Faculdade Casper Líbero. Trabalham na Rádio Gazeta, só que para cada área que eles trabalham, em cada situação que eles trabalham, a Fundação paga um salário para determinada função. Que é a forma justa. Se tem um jornalista que apresenta um repórter que trabalha aqui na Gazeta, em algum dos telejornais da Gazeta, dão aula na Fundação, na Faculdade Casper Líbero, ele tem a remuneração dele na Gazeta e na Faculdade. Se ele trabalha na emissora e trabalha na Rádio, ele tem remuneração para os dois. Se ele trabalha no website e trabalha na rádio, ele tem remuneração para as duas áreas. Então, assim, não é acumular função o correto, gente. Isso é bem desonesto, na verdade. É a minha visão. Porque a gente vê que tem muita empresa que força os funcionários a fazerem coisas, trabalharem além do horário. E é ruim. E ainda mais pessoas que trabalham com a criatividade, que precisam estar com a mente descansada, produzir bons conteúdos. Porque o nível de exigência lá da Globo, a gente sabe qual que é. É altíssimo. E assim, se a pessoa é bem remunerada para isso, ela vai fazer com muito estímulo. Não estou falando que é só o dinheiro que depende, que estimula as pessoas. Mas ajuda. Mas é a sensação de reconhecimento, né? Sim. É porque é o reconhecimento que estimula aqui dentro, né? Exato. E a forma correta é essa. E é o que a Globo deveria fazer, né? denen. A Teni Assis que o dinheiro é receber. É. 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 Legenda Adriana Zanotto